E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, episódio 1022, explosão de palmada, problema de Sandy com mulheres, então vamos lá, pulando as recapitulações E a abertura, o episódio abre, diretamente depois de Sandy pedir ajuda para Robin Então, ele tem um diálogo com a Black Maria, bem engraçado, mas na hora que a Black Maria vai se livrar dele, a Robin já chega dando um tapão de gigantesco humano E aí a Black Maria voa com tudo Então, o Brook quebra as teias que prende o Sandy, aí o Sandy começa a ir embora e deixar a luta com o Brook e Robin Que como ele diz, ele sente que não tem como vencer ali Além disso, o Robin defende seu companheiro quando a Black Maria questiona se ela ia morrer por esse lixo que entregava os próprios companheiros Mas a Robin logo defende seu querido amigo Sandy e diz que a Black Maria aqui não entendeu nada Mas então, temos que a batalha vai começar Depois disso, vamos para o depósito proibido Onde estão Momonosuke, Shinobu e Yamato Mas logo os Marys do Kaido descobrem que eles estão lá Então eles precisam começar a fugir E aí o Momonosuke entra na roupa da Yamato E eles começam sua fuga porque os soldados do Kaido estão começando a chegar lá E, bom, a fuga deles é bem mais simples Yamato só sai na frente e dá porrada de todo mundo que vê e derrota todo mundo E é isso, e eles vão abrindo caminho Na força bruta mesmo Bom, então temos E a cena vai para Perospero Que está lutando contra Carrot e Wanda Wanda vemos que já foi derrotada E Carrot está em sua forma sulongue E agora vai querer vingar sua amiga Porém acontece um grande imprevisto Que é a lua é bloqueada pelas nuvens Então, aqui a cena vai cortar Mas temos um aumento de tensão aqui Que a forma sulongue depende de olhar para a lua Do brilho da lua chegar nos minks Então uma nuvem que bloqueia a lua Já impede a forma sulongue deles Da transição voltamos com Sandy da Massa Que está decidindo para onde ir Se ele vai ajudar o Kinemon Ou se ele vai ajudar Momonosuke, Yamato e Shinobu Que foi declarado pelos Marys Que já sabem a localização De Yamato, Shinobu e Momonosuke Que estavam no depósito proibido O Sandy fica em dúvida de quem ajudar Então ele meio que gira na sorte Ele dá um giro e a direção que ele parar É para onde ele vai correndo Então nós voltamos Para Carrot e Perospero O fato é que Carrot e Perospero A luta foi cortada E já mostra Basicamente quem saiu vitorioso Sem a forma sulongue Perospero consegue derrotar Carrot também Que está caída no chão Mas ela tenta ainda recuperar forças Dizendo que quer vingar o Pedro Mas o Perospero diz que ele merecia ter morrido Que deixa ela irritada Mas ela não tem mais forças pra revidar Então ele só Meio que dá uma Ele bate nela lá E ele vai saindo Em direção Ao castelo de novo E aí bom Cabe a gente teorizar O que vai acontecer aqui né Será que a Lua volta a aparecer E a Carrot tem uma virada Será que mais alguém vai aparecer Será que o Perospero vai sair dali São coisas que a gente tem que pensar né Bom Então É Dá pra fazer teorias de qual vai ser o destino Da pobre Carrot aqui E como vai ser a luta contra o Perospero Retornando para Big Man Que ataca os Super Novas Então temos enfim A grande revelação A forma híbrida De Kaido Finalmente A tão esperada A forma híbrida É dito que todo Zoan Quando ele entra na forma híbrida Ele fica mais poderoso né Porque é como se ele misturasse as qualidades Naturais dele né De humano normalmente Embora do Chopa Seja as qualidades de rena Mas enfim Ele reúne as qualidades naturais dele E mistura com as qualidades da fruta né Por isso Forma híbrida é dita como sendo a mais forte Isso é interessante E a gente tem que teorizar sobre isso aí né Será que qual será a importância da forma híbrida Qual será a ligação dela com uma fruta Zoan Bom enfim É fato que todo mundo na forma híbrida Fica mais forte E logo o Killer Tenta atacar o Kaido Na forma híbrida Então todos os Super Novas Contastam que a pele de Kaido Está mais endurecida Mais forte Então ele não tem como ser cortado agora Isso daí Já comprova Que É A forma híbrida É mais forte né E Bem Agora vai ser um desafio maior Que a gente também tem que teorizar Como será que eles vão virar essa luz Luta Agora tem Big Man E Kaido Na forma híbrida O que é Um combo de apelação Pura né Bom Enfim A luta Então é cortada E a gente tem o Jack Que está caminhando Rumo É Aos Bainhas Vermelhas Os Marys Contastam que os Bainhas Vermelhas Tiveram seus ferimentos tratados E é interessante também A gente pensar sobre isso Quem será que tratou Os ferimentos dos Bainhas Mas o fato que eles foram tratados Era para a Black Maria Ir atrás deles Mas o Jack Diz para ela não ir Ele diz que ela não iria se garantir E ele diz que ele mesmo vai terminar o serviço E acabar com os Samurais Bom É Então Agora o Jack segue em direção A Black Maria Diz que até agradece Ele ter subestimado ela Porque agora Ela está no puro ódio Contra a Nikkorov E Ela ativa né Enfim Sua forma de poder máximo Que é aquela com a tatuagem E aquele negócio de fogo lá Eu não sei o nome exatamente Mas vai ser mostrado nos próximos episódios Mas enfim Black Maria Ativa a sua Libera seu poder No caso né Não é bem uma nova foto Mas ela libera seu poder Fala que a Robin Agora vai pertencer ao Kaido E a Robin diz que preferia estar morta E aí Uma cena muito engraçada O Brook logo sorri E diz que é ousada Isso daqui é muito bom velho Tipo Clássico Moro One Piece Então Enfim Temos que vai se desenrolar A luta final Entre Nikkorov E Black Maria né E além disso Que o Jack está indo atrás Dos bainhas vermelhos Então É Bom Esse foi o episódio O apanhado geral É Eu achei o episódio muito bom A animação dele está boa A Toei não tem decepcionado Em animação Esse episódio Teve uma animação muito boa Eu não constatei Nenhum problema Em nenhum momento Foi um episódio interessante também Não achei ele enrolado Ele foi bem direto ao ponto Ele mostra os acontecimentos Eu até Pensei que eu estava lendo Esse capítulo no mangá de novo Porque Foi realmente bem rápido É Além disso É Ele já joga mais sutileza Já tem algo pra gente discutir né Primeiro porque As formas híbridas são mais fortes né Se tem alguma relação Com de repente O despertar das oãs Será Bom São coisas a se teorizar Além disso Se questionar Quem tratou Os bainhas vermelhos E Quem E qual vai ser o destino Do Perospero e da Carriot Será que eles vão se enfrentar de novo Será que vai aparecer um com o terceiro na luta Enfim São coisas que a gente tem que pensar Deixa a opinião de vocês Nos comentários Não esqueçam de Compartilhar o vídeo Dar like E é isso Continuar acompanhando o canal E obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau